Música Às vezes alguém me pergunta Quem cuida de mim? Às vezes alguém me pergunta Quem me faz feliz assim? Abre o sorriso nos lábios Nos brilhos, nos olhos Digo assim Deus cuida de mim Quando estou doente, Ele cuida de mim Quando estou ferido, Ele cuida de mim Não me importa nada, Ele cuida de mim E se me importar, Ele prove pra mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de nós Deus quer cuidar de você Deus cuida de você Deus cuida de nós Deus quer cuidar de você Quando estou doente, Ele cuida de mim Quando estou doente, Ele cuida de mim Não me importa nada, Ele cuida de mim E se me importar, Ele provê pra mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de nós Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele cuida de mim Deus cuida de mim O encontro da história é surpreendente, é algo envolvente de se imaginar Será o fim da dor e do sofrimento, a igreja pra sempre no céu estará E um hino de glória, nós vamos cantar Santo, 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 santo Ele é onipotente, onipresente, rei que em breve vem Maravilhoso, poderoso, para sempre, amém O céu vai se abrir O céu vai se abrir, ele vem aí com poder e um som, tem um cedro na mão, vestido de branco, coroa de ouro E na sua coxa escrito está Rei dos reis, senhor dos senhores, leão de Judá O que foi morto, mas ressuscitou Desceu ao inferno e a chave somou Posso imaginar o noivo descendo, a noiva subindo O encontro da história é surpreendente, é algo envolvente de se imaginar Será o fim da dor e do sofrimento A igreja pra sempre no céu estará E um hino de glória, nós vamos cantar Eu não conheço outra canção Que me descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que me descreva em perfeição Santo, Santo, Deus poderoso Santo, 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 Deus poderoso Santo, 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 Deus poderoso Santo, 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 Deus poderoso Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição Santo, santo, Deus poderoso Santo, santo No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe lá fora eu deixei chorando a minha vez no ar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria por um pé E sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu